10h20, de volta com o Primeiro Impacto, atenção, porque o presidente Jair Bolsonaro confirmou agora há pouco a saída de Regina Duarte da Secretaria de Cultura. Bolsonaro também já convidou um substituto para o cargo. Leandro de Souza chega com os detalhes. Com você, Leandro. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, exatamente. Regina Duarte acaba de deixar a Secretaria Especial de Cultura do governo federal. Esse anúncio foi feito agora pela manhã por meio de uma rede social do presidente Jair Bolsonaro. Ele publicou um vídeo abraçado com a secretária especial e nesse vídeo, muito amistoso, o presidente Jair Bolsonaro, bastante sorridente, afirmou que contava bastante com a secretária especial de cultura, fez críticas à imprensa dizendo que, na verdade, toda semana o ministro do governo está deixando o que de fato tem acontecido. E a secretária também, bastante descontraída, abraçada ao presidente nesse vídeo, que foi gravado em frente ao Palácio da Alvorada, a secretária que foi chamada agora pela manhã para um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, quando então ficou decidida a saída da Secretária Especial de Cultura da secretaria. Ela vai assumir a Cinemateca que fica em São Paulo. Segundo a secretária, o pedido foi feito, o pedido de saída da secretaria foi feito por ela mesma, em função aí da necessidade de ficar mais próxima da família. Segundo a secretária, os filhos e os netos reclamavam bastante de sua ausência e por isso mesmo, segundo palavras da própria secretária, ela ganhou um prêmio do presidente Jair Bolsonaro ao ser indicada para ocupar aí então a Cinemateca lá em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro, que voltou a fazer bastante críticas à imprensa durante esse vídeo, reclamando que, na verdade, os ministros são muito criticados e etc., mas o fato é que toda semana está ocorrendo uma substituição. A secretária Regina Duarte, que ficou exatamente 76 dias no cargo. E uma outra informação, ontem à noite o Senado Federal aprovou o projeto que prorroga as provas do Exame Nacional do Ensino Médio para depois do final do ano médio, quer dizer, do final das aulas, quando então devem ocorrer essas provas. Esse projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, mas ontem mesmo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que vai perguntar ao presidente Jair Bolsonaro o que ele pensa sobre esse assunto antes de colocar a matéria em votação, que pode acontecer inclusive hoje à tarde. Enquanto deixava o Palácio da Alvorada agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro parou para falar com alguns de seus apoiadores e questionado sobre o adiamento do Enem, o presidente disse que precisa sim consultar as pessoas que estão envolvidas na questão, ou seja, os alunos. E a pessoa que estava questionando o presidente então disse que preferia o adiamento. E isso deve ser confirmado hoje à tarde pelo presidente Jair Bolsonaro, Márcia. Tá bom, Leandro. Obrigada pelas informações. E sobre a Secretaria de Cultura, o ator Mário Frias já foi convidado pelo presidente e essa confirmação deve ser colocada aí ao longo do dia.